Tensão no ar! As apresentações começam agora! É natural e normal estar nervoso, tem que gerar o friozinho na barriga, porque senão não é pisar no palco, não é, sabe, chegar lá e fazer, tem que gerar isso, tem que ter um pouquinho de friozinho na barriga, né? Se não tiver o nervoso, tem alguma coisa errada. Tiago e Cotoê. Ele foi o nânime na audição do Rio de Janeiro. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Sim! Bem-vindo aí, Dona! Bem-vindo aí, Tiago! Ela levou um não do Marco Camargo em São Paulo. Eu não acho que você se desempenhou tão bem assim pra poder passar você pra próxima fase em solo. Mas Cotoê sobreviveu ao coro Slime. Vocês estão próximos, muito mais perto, de se tornarem um novo ídolo do Brasil. Parabéns! Agora, os dois precisam provar que juntos vão convencer os nossos jurados. Boa tarde, como estão? Você sabe que se ficar nervoso pra apresentar uma música tem o seu lado positivo e muitas vezes isso te leva a uma vitória. Hora que vocês quiserem. Quando a gente conversa Sobre casos, besteiras Tanta coisa em comum Lendo deixa segredos E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do seu lado Você me chora, dores de outro amor Chorando casos, besteiras E nessa lá velha Eu não quero ser Seu amigo Amigo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Tanto Te amo tanto Obrigado Obrigado Você sabe que o jogo já começa na escolha da dupla Você tem que escolher sim Quem você tem até uma simpatia Pode até se combinar e tudo mais e tal Mas Um da dupla Pode ser De fato Bem superior ao outro E aí só em dois Fica notório Por isso, Tiago Você fica E você, Cotuê Muito obrigado pela sua apresentação Espero que o Ídolos Tenha trazido algo muito bom pra você Obrigado Obrigado Eu tava nervosíssima Nervosíssima Se você me perguntar o que é que houve Eu não sei, eu não lembro O tom da música era muito grave E eu acho que esse foi um fator complicante pra ela Valeu muito a pena Ter feito parte de tudo isso É uma experiência única Uma experiência maravilhosa Na verdade ainda não tô entendendo até agora Mas eu estou muito feliz Muito feliz